E aí, é nóis! Depois de nóis, é nóis de novo! Opa! Essa subida aí foi meio complicada. E hoje o passeio é aqui na Torre de TV Digital de Brasília. Ela foi inaugurada em 2012. Tem 120 metros de altura. Contando com as antenas, ela chega a 182 metros de altura. Mais conhecida como a Flor do Cerrado. Um espetáculo à parte. Vocês podem verificar que ela tem duas conchas aí, né? Uma serve para exposições, esse tipo de coisa. E a outra serve para um café, um restaurante. O estacionamento ali vai ser usado para uma festa. O pessoal estava montando ali uma armação. Uma festa chamada Surreal. E eu fiquei com medo de interferência no drone. O que no manual fala. Não pode voar perto de transmissões, de TV, etc. Mas não tive nenhum problema. Olha isso! No topo dela ali, vocês estão vendo ali que tem umas bolinhas ali circulando. Aquilo ali é um vidro. É um mirante que tem ali. Você sobe e aí você vê Brasília ali 360 graus. Brasília lá no fundo. Brasília lá no fundo. Lá, no fundo, são condomínios e Sobradinho. A Torre Digital fica aqui na área do Lago Norte, Brasília. A Torre Digital fica aqui na área do Lago Norte, Brasília. A Torre Digital fica aqui na área do Lago Norte e Brasília, Brasília. Nesse bolo utilizei o óculos VR Box E utilizei também o aplicativo LIT Agora vamos descer É, vocês vão ver agora o meu fulcão Tô ali, pisando o óculos Vocês podem ver, cara, show de bola Vou em primeira pessoa Tá aí o fulcão, mais conhecido como Azeitona Pé É, menininho lindo de papai, é Valeu galera, gostou do vídeo? Curta, compartilhe Inscreva-se lá no canal Valeu, abraço, até a próxima Tchau